Cara, vem, volta comigo, pelo planeta, vamos sumir, ele era tão longe, não tinha homem melhor do que ele, vamos sumir, nenhum de vocês chega nem aos pés do que ele é, nenhum. Nenhum de vocês vale nada perto dele, não, ele era um santo, o Ivo era um santo, todos vocês não valem nada, vocês não prestam. Nenhum de vocês presta, nenhum, ele era um santo, o meu marido, o meu marido era um santo. Ombro no ombro, vamos sumir. Me contaram que você tinha morrido? Cozinha, doido. Foi aí que eu vi. Chega, chega. Tô louco. Tchau. 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 Tchau.